O governador em exercício, João Leão, visitou o município de Urandi, no sudoeste da Bahia Onde conheceu uma indústria têxtil que com algodão comprado in natura na região de Barreiras Produz desde o fio até a peça de roupa João Leão também inaugurou diversas obras municipais, além da praça Ananias de Matos O espaço recuperado pela Condé agradou aos moradores O ser humano precisa de descontração, de lazer, um lugar onde ele possa descansar Com seus filhos, com os familiares, com os amigos E aqui se tornou um lugar ideal para a execução dessas atividades de lazer, cultura, entretenimento De Urandi, o governador em exercício seguiu para o município de Candiba, também no sudoeste Onde inaugurou uma praça, uma rua pavimentada e uma escola infantil Isso aqui é uma coisa muito importante, principalmente pela qualidade das obras Pelo bom serviço que se presta à população Música